O TCHÉ-CHÁ! O TCHÉ-CHÁ! O TCHÉ-CHÁ! O TCHÉ-CHÁ! O TCHÉ-CHÁ! O TCHÉ-CHÁ! Começando mais uma Diretas do Benja, e o Galo tirou a zica! Depois de 10 jogos sem vitória, o Atlético ganhou e ganhou em grande estilo. Afinal, chegou no Morumbi lotado no dia que foram apresentados Rames Rodrigues e Lucas Moura antes do jogo. torcida de São Paulo em festa mas o Galo não estava nem aí o Hulk chegou e estragou a festa do São Paulo o primeiro gol do Hulk foi uma coisa impressionante um canhão um verdadeiro canhão um torpedo muita gente acha que o Rafael goleiro de São Paulo falhou talvez demorou um pouco para ir na bola mas não pode tirar o mérito do Hulk gente que gol que canhão São Paulo pressionou, pressionou no segundo tempo teve a estreia do Lucas Moura que quase marcou um golaço mas depois cometeu o pênalti no pênalti o Pavon foi lá e fez 2x0 e aí eu não entendi o jogador de São Paulo o Pavon foi lá e chutou a bandeirinha e o jogador de São Paulo foram para cima dele ué, mas quando o Luciano fez isso na Arena Corinthians os jogadores de São Paulo acharam um absurdo os jogadores irem lá protestar contra o Luciano e foram contra o juiz dar um cartão amarelo para o Luciano ué aqui pode e lá não pode? foi a mesma coisa com o Pavon e o outro lance que chamou muita atenção no jogo foi um inacreditável gol que o Hulk perdeu cara a cara praticamente embaixo da trave até o narrador já estava gritando gol quando ele chutou para cima foi assim surreal aquele gol mas no final o Galo ganhou ganhou bem e é uma vitória que veio na hora certa porque dá confiança para o time que vai pegar o Palmeiras na quarta-feira precisando ganhar dentro do Allianz Parque pela Libertadores será? vamos aguardar amanhã tem mais diretas do Benja tchau 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 t O que é isso?